Venho vindo das campinas Do meigo sorriso teu Mal desponta o sol dourado Sigo a trote pela estrada O meu pingo é bem ligeiro Não me abate a caminhada No verde pampa Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada E então é lindo Ver se água paga luchada De viola e gaita a mão Não se sabe o que é tristeza Todos cantam seus amores Pondo a mão no coração Chora gaita no terreiro Geme o pinho no galpão Quem não ama o rio grande Desconhece o que é viver Deixe ao lado bom da vida Para penar e sofrer Noveiro e pampa Do meu rio grande Tudo é beleza Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada Então é lindo Ver se água paga luchada De viola e gaita a mão Então é lindo Ver se água paga luchada De viola e gaita a mão De viola e gaita a mão De viola e gaita a mão Vou me pôr e gaita a mão Aí vem dar uma